Música Paramento Nacional, o seu governo ato continua o programa Zero Plástico Antes nem o programa oitavo governo constitucional de Rússia, a Secretaria de Estado do Ambiente implementa política e derronar Zero Plástico O objetivo é reduzir o uso do plástico no supermercado no mercado Sira onde evita o leixo plástico e a relarão Também a deputada rússia bancada pela PLP, Hermena Zilda da Costa Laurentina o seu governo atual ato continua a política refere onde ele resolve o problema do leixo plástico e a capital dele Oitavo governo aplicou na categoria Zero Plástico A empresa Sira, a loja Sira Parato usa plástico E agora o governo troca e agora não é o governo E o governo vai deixar a lei, então tem que retornar a lei Se não viola a lei, tem que simulir a consequência Agora, a política não é o governo, mas tem que continuar Se não, se não, se não, se não a lei for vantagem vai retenir a comunidade Sira Se não, se não tem necessidade e condição, Sira, vai ser Mas o governo tem que continuar para minimizar zero plástico Para minimizar plástico, até agora a loja Sira continua a uso e usa plástico A gente, o Ministério Relevante tem que dar atenção a situação em Sirã. E teremos que aguardar uma condição redilhada, um lixo para ter que ter consciência nossa, o pessoal, cada pessoal, a família, depois a sociedade. O problema lixo é o problema do governo, o parlamento, a sociedade tem que tomar um tomamento, então isso tem que ser visado para o itinerário de nós. A não infalicata, política zero plástico, governo anterior, lheu-se secretário de Estado do Ambiente, estabeleceu o decreto lei número 12.0 para o Rio de Janeiro a Rua Nulo, rodibando o ato importa no produto plástico e a Timor-Leste. Adriano Verdial, Zayme dos Santos, GEMEN.